Os idosos formam um grupo mais suscetível às complicações do novo coronavírus. Isso tem um motivo, a imunosenescência, que é o envelhecimento natural do sistema imunológico que atrapalha a defesa do corpo contra novos vírus. A melhor prevenção é o isolamento. E para melhorar a imunidade, a prática de exercícios físicos é uma ótima aliada, como explica a educadora física Fernanda Marquezano. O exercício, na verdade, ele tem uma condição de, ao longo da vida, quando você tem o hábito da atividade física, você retarda essas perdas. E quando você faz o exercício já na idade mais avançada, ele também tem um efeito de melhorar as respostas imunes ao corpo. Ele melhora potencialmente a questão da função do corpo, diminui a possibilidade daquelas doenças crônico-degenerativas, que tem potencial inflamatório, cardiovasculares, diabetes, câncer também, tem muitos tipos de câncer que são, na verdade, tem relação com a atividade física. Então, o que a gente pode dizer é que os comportamentos saudáveis, eles têm uma função, porque o nosso envelhecimento de cada indivíduo, a velocidade desse envelhecimento, ele é muito individual, em função de toda uma questão de herança genética. Mas tem o que a gente chama dessa interação do ambiente com a genética, que é a questão da epigenética. A gente sabe que, muitas vezes, tu pode ter um marcador genético para alguma determinada doença. Mas, com o teu comportamento, tu pode, na verdade, fazer com que esse gene não fique tão ativo. E, com isso, na verdade, tu tem um efeito protetor em função do tipo de comportamento que tu tem. Normalmente, são os hábitos saudáveis, que a gente chama de atividade física, nutrição. E aí, quando a gente fala de exercício físico regular, do que a gente está falando? De frequência, de um nível médio, alto? A nível dessas mudanças, dessas mudanças fisiológicas, principalmente para essas doenças crônico-degenerativas, a gente tem que ter uma intensidade, né? Uma intensidade moderada de atividade física. Então, assim, uma caminhadinha mais leve, muitas vezes, não tem esse efeito protetor, né? Ele vai ter, na verdade, ele ajuda a pessoa a entrar dentro de um outro tipo de comportamento, né? Mas, fisiologicamente, muitas vezes, não tem um impacto com relação a isso. Então, a gente tem, na verdade, alguns princípios para atingir esses efeitos. E o que se recomenda é 150 minutos de atividade semanal, né? Uma carga, que ela pode ser diluída ao longo da semana. Claro que é interessante, muitas vezes, é importante as pausas, né? Para a recuperação do corpo. Respeitando as suas limitações, buscando também o cuidado para não se machucar, a ideia é não ficar muito parado, né? Tentar alguma coisa. Mudar de posição, né? Procurar fazer pequenas caminhadinhas dentro de casa, fazer movimentos respiratórios mais profundos, né? Você pode pegar mesmo um cabo de vassoura, que seja desaparafusa, né? Para a vassoura, faz o movimento para cima da linha dos ombros, né? Inspirando, soltando o ar. São movimentos mais lentos. Quem tem problema de bursite, pode fazer simplesmente só o movimento, elevando a cintura escapular, à medida que respira, inspira profundamente e solta o ar. Ou pode se segurar numa cadeira também e fazer movimentos levantando o calcanhar do chão. Pode ser de forma alternada, uma perna e outra. Isso ajuda também o retorno venoso, é importante para a circulação. Um exercício respiratório interessante é encher balão, né? Porque você tem que fazer uma força para encher, romper a resistência da borracha. Então, esse é um exercício interessante. Fazer movimentos com o tronco, expandindo o tórax, respirando profundamente. O nosso corpo, ele tem um potencial de adaptação muito grande. Então, não importa a idade que tu tenhas, tu sempre vai ter benefício com o início de alguma atividade física. Lembrando sempre que precisa procurar uma pessoa, um profissional de educação física que possa fazer uma orientação individualizada e que com isso possa ter todos os benefícios que a atividade física traz, que são inúmeros. Legenda Adriana Zanotto